Eu quero comunicar que hoje, dia 11 de outubro de 2021, cerca das 7 horas e 30 minutos, na província de Sofala, distrito de Chile, em Mazamba e nas matas de Androvo, as Forças de Defesa e Segurança em patrulha tiveram um combate de encontro com a Junta Militar da RENAM, liderado por Mariano Ion. Então, neste combate de encontro em que as Forças de Defesa e Segurança, numa confrontação com a Junta Militar, nestas operações em que sempre anunciamos que as Forças de Defesa e Segurança estavam em operações na região centro, resultou na morte do Mariano Ion, o líder da Junta Militar, e um dos...